Hoje a receita é de Dindim de coco, bora lá! 1 litro e meio de leite 2 garrafas de leite de coco pronto 1 caixinha de creme de leite 1 caixinha de leite condensado 0,5 kg de açúcar 1 colher de sopa de liga neutra Mistura tudo e bota no liquidificador pra bater Bate, bate, mexe, mexe Agora prepare os saquinhos e bote a mistura num pote grande e vai enchendo eles e pronto Uma pura delícia, tchau, tchau!